Bom dia, senador Antônio Carlos Baladares. Bom dia, senador Rubens Figueroa. Bom dia a demais senadores presentes e demais autoridades. É um prazer muito grande estar nessa casa. É a primeira vez, o meu debut aqui no Senado. E, para mim, é uma oportunidade para eu poder apresentar para vocês o que a Petrobras vem fazendo, tanto no Estado de Mato Grosso do Sul e, em especial, na questão do processamento de gás para a produção de GLP, que é um dos pontos, talvez seja o ponto mais importante a ser discutido aqui nessa reunião. Eu tenho uma apresentação de mais ou menos uns 20 minutos. Eu não sei o tempo que eu terei, senador, se eu poderei usar esses 20 minutos. O senhor terá 20 minutos. Ótimo. Mais cinco de tolerância. Está ótimo. Não gastarei mais do que isso aqui. Então, vamos começar com os tópicos que serão apresentados. Vou falar um pouco sobre o gasoduto Bolívia-Brasil, a especificação do gás, o processamento de gás natural na Bolívia, o mercado do GLP no Brasil, as premissas para uma análise econômica, a análise econômica, os investimentos no Estado e considerações finais. O gasoduto Bolívia-Brasil tem cerca de 3.150 metros, 3.150 quilômetros, sendo que 2.593 quilômetros pertence através do Brasil e 557 quilômetros atravessa a Bolívia. Desses 2.597, aproximadamente 600 quilômetros atravessa o Estado de Mato Grosso do Sul. Nós recebemos o gás da Bolívia com uma certa qualidade. A gente chama qualidade a composição desse gás que nos é importado, que nos é entregue pela Bolívia. A especificação da ANP, ela preconiza, ela tem como limite 85% mínimo de metano, que é o C1, que nós chamamos de C1, 12% máximo de etano, 6% máximo de propano e 3% máximo de butano e mais pesado, do C4+. O butano é o C4 e tem o C5+, que são os líquidos do gás natural. O gás boliviano que nós recebemos no mês de agosto, essa é a composição média do gás, ele tem cerca de 89,3% de metano, 5,8% de etano, portanto ele está bem abaixo do limite máximo, 1,6% de propano e 0,9% de butano e de mais pesado, C4. O que é o GLP? O GLP nada mais é do que a fração do C3 mais o C4. O C5+, ele é separado e tem um outro destino. E o C2, normalmente, quando você não tem uma utilização para esse produto na petroquímica, ele é misturado ao gás natural. Você não separa o C1 e o C2, você separa os dois juntamente. Então, isso aqui é um exemplo do que é um processamento de gás. Você chega com um gás chamado gás rico. O gás rico passa por uma UPGN, uma unidade de processamento de gás natural, onde retira o C1, C2 e os demais líquidos do gás natural. Esse C1, C2, ele é o gás processado e vai diretamente ao mercado. Os demais componentes do gás, o C3, C4, C5+, ele passa por uma unidade fracionadora e eu retiro o C3 e C4, que é o meu GLP, e o C5+, ele tem um outro destino. Ele pode ir no pool de nafta, ele pode ser misturado à gasolina, enfim, misturado à carga, ele tem um outro destino. O gás boliviano, que nós recebemos em agosto, ele tem a especificação conforme foi dita no slide anterior e ele está totalmente enquadrado dentro da especificação da ANP. Essa qualidade de gás natural não é ainda constante, porque em julho, do dia 30 de julho desse ano aqui, ou seja, um pouco mais de um mês atrás, entrou na Bolívia uma unidade de processamento de gás natural que começou a operar a partir do 1º de agosto e ainda ele não está totalmente estabilizado. A nossa previsão é que essa quantidade, tanto de propano como de butano, ela tende a ser mais reduzida ainda. Ora, o GLP, ele é função direta da quantidade de propano e butano que eu tenho no gás natural. Uma vez que eu tenho uma quantidade relativamente pequena, 1,6% e 0,9% de butano, eu consigo produzir cada vez menos gás natural, GLP a partir do gás natural. Só para você ter uma ideia do que é uma unidade, uma OPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, ela é, essa aqui é a foto do terminal de Cabiunas, com a OPGN de Cabiunas, ela é quase do tamanho de uma refinaria. É uma obra bastante grande que exige um investimento também bastante relevante. Nós temos hoje no Brasil 14 unidades de processamento de gás natural, sendo que uma, o terminal de Cabiunas, ele está sendo ampliado e uma, ele está em implantação, nós estamos no processo de licitação, terminando o processo de licitação, para poder implantar a OPGN do Comperge. Então, nós temos 14 e uma em construção, na distribuição conforme mostra a figura. O que acontece... Em Sergipe, nós temos em Pilar e, nós temos em Atalaia, Pilar e em Alagoas, né? Isso, em Atalaia nós temos uma OPGN. O que acontece com o gás vindo da Bolívia? Ele recebe um tratamento lá em Rio Grande e, após o tratamento, ele é produzido, normalmente o nosso gás é produzido em boa parte no campo de Santo Alberto e Santo Antônio. Eu vou mostrar a figura mais à frente, para poder explicar melhor. Ele vai para Rio Grande, lá é feito um processamento do gás e é enviado para o Brasil. Até julho desse ano, nós tínhamos uma certa qualidade do gás. A partir de julho, foi incluído uma nova planta de processamento ligado natural, que reduziu bastante a oferta de C2 e C3. Na nossa simulação, aquele valor que era 1,6 de propano, ele vai atingir, assim que a unidade estiver em carga plena e comissionada, vai atingir o valor de 1,4%. Vai cair mais 0,2 pontos percentuais. E o butano, que era 0,9, vai cair 0,7. Ou seja, ele vai ficar cada vez mais com menos frações de C3 e C4. E isso não basta. Além dessa unidade de operação, que nós podemos ver, nós podemos ver aqui na figura, que é em Rio Grande, que foi inaugurada em 29 de julho, está em construção uma planta de separação de líquidos. Lá em Gran Chaco, próximo ao campo de Santo Alberto e Santo Antônio, está em construção, está com 54% do seu avanço físico. Atualmente, a previsão é que entre em operação em outubro de 2014. Ora, as condições hoje, elas são totalmente diferentes daquelas condições que nós tínhamos em 1999, em 2001. Ou seja, a Bolívia, e ela tem essa prerrogativa, ela está retirando, retirou uma parte, está retirando todo o líquido do gás natural e enviando o gás enquadrado, dentro da especificação, para o Brasil. Ou seja, não nos restará condições físicas e econômicas para que a gente possa produzir GLP com o gás vindo da Bolívia. Então, houve uma mudança. Quando foi feito o estudo anterior, em 1995, 1996, não existia não existiam essas duas plantas, que uma está em operação e outra está em construção, e tudo indica que eles vão terminá-la no prazo, que são diferentes de hoje. Para ter uma ideia do mercado de GLP, nós importamos hoje em torno de 161.900 toneladas por mês de GLP. E o centro-oeste, ele consome 51.407 toneladas e não produz GLP. O sudeste, ele tem um superávit que abastece toda a região centro-oeste. O nordeste, ele é praticamente equilibrado. O norte, eu tenho uma sobra de GLP. E o sul, eu tenho um déficit de GLP. A oferta é 98 contra um consumo de 110. Se nós tivéssemos uma unidade de processamento de gás natural, processando os 24 milhões de metros cúbicos que nós chamamos de take your pay, aquilo que eu sou obrigado a pegar da Bolívia, e tivéssemos produzir o GLP com a condição que está hoje o gás. Não é que vai ser em outubro de 2014, quando vai entrar aquela segunda unidade de processamento de gás. Hoje, com a qualidade que está, nós iríamos produzir 39 mil, aproximadamente, toneladas por mês de GLP. Ainda assim, o centro-oeste ficaria deficitário. E tem uma coisa também importante explicar, que não foi nem levada em consideração na nossa análise econômica, que eu vou apresentar mais à frente. O preço do GLP, do P13, aqueles botijões de 13 quilos, ele tem um custo de aproximadamente 874 toneladas, reais por toneladas. Isso dá, se eu converter isso para comparar em dólar por milhão de BTU. O BTU é uma unidade de energia. Ele dá em torno de 7,8 dólares por milhão de BTU. Esse é o custo do preço que é vendido o gás, o GLP, na região centro-oeste. O preço a granel, que é basicamente para aplicação industrial, ele não é tabelado, ele não está congelado, e o preço dele é em torno de 1.351 toneladas, reais por tonelada, o que dá em torno de 12 dólares por milhão de BTU. O mercado do centro-oeste, ele é praticamente 80% P13 e 20% granel. O preço do gás hoje, que eu vendo para as distribuidoras, é em torno de 10 dólares por milhão de BTU. Então, eu estaria, se eu tivesse construído uma OPGN, tirando uma matéria que vale 10 dólares por milhão de BTU, processando ela e vendendo ao mercado a um valor de 80% a 7 dólares e 20% a 12 dólares por milhão de BTU. Isso não foi levado em consideração na análise, que isso seria um prejuízo que a Petrobras teria, por deixar de vender o gás a 10 e vender o gás a 7,8 dólares por milhão de BTU. Nós não levamos em consideração, nós pegamos, nós levamos em consideração só a OPGN, não impondo também essa perda à nossa análise econômica. Então, nós fizemos uma análise econômica, em que nós utilizamos 24 milhões de metros por dia, nós utilizamos a composição química do gás que tem hoje, que tem hoje no gás que a Bolívia nos entrega, sem levar em consideração a nova planta que vai entrar em operação em outubro de 2014. E o resultado, ele é otimista, né? Ele é otimista porque vai ser retirado mais frações pesadas desse gás. Aqueles 39 mil toneladas por ano, elas vão cair. Qual é o número? Nós não sabemos ainda porque a planta não é construída pela gente, não tem participação, não sabemos como vai ser, quanto vai ficar o gás depois dela ser retirado. Mas a gente supõe que sejam muito pequenas frações de C3 e C4. Então, nós fizemos algumas premissas, né? Com relação ao investimento, que nós chamamos aqui de CAPEX, né? Era em torno de 130 milhões por metro cúbico processado. Então, eu tenho 24 milhões de metros cúbicos, são 130 vezes 24. Esse valor é bastante coerente porque nós acabamos de fazer uma licitação para a unidade ao PGN do Comperge e o valor está dentro das métricas internacionais. A operação, o OIM, é em torno de 1,5% do CAPEX por ano. O rendimento da unidade, que vai dar os 39 mil toneladas por ano, ele é feito da seguinte forma. Cada um milhão de gás natural processado, ele consome no próprio processo 86 mil metros cúbicos de GLP e 17 metros cúbicos de C5+. Nós fizemos uma análise, não só em Três Lagoas, mas também em outras localidades para ver, olha, será que aqui é melhor? Em outro lugar pode ser melhor ainda ou pior? Nós fizemos essa análise e fizemos um projeto de 20 anos entrando em operação a partir de 2016. Consideramos todos os benefícios tributários, como recuperação de CMS, redução de imposto de renda e contribuição social, quando o lucro antes do imposto de renda for negativo. E esse, ainda mais com as premissas, nós utilizamos para Três Lagoas uma capacidade de processamento de 24 milhões. Em Paulínia, porque você tem todo o consumo antes de chegar em Paulínia, ele cai para 13 milhões em Araucária. Se você retirar o consumo industrial e térmico que tem ao longo do trecho, sobra 8 milhões e encanou a 5 milhões. Nós colocamos aqui a produção de GLP em metros cúbicos por dia, aqui em toneladas por mês, a mesma unidade multiplicada por 30, e 30 mais o fator de metro cúbico por tonelada. A produção de C5+, e o consumo de gás natural por dia. Então, uma vez, o C5+, ele teria que ser levado para uma refinaria, mas a análise econômica, ela mostrou que eu precisaria ter um investimento de 3 bilhões, ordem de grandeza, 3 bilhões de dólares em Três Lagoas, para processar 24 milhões. Em Paulínia, ele ficaria um pouco, porque o investimento é proporcional ao volume de gás que é tratado, ficaria 1,6 bilhões de dólares, é um custo operacional de 25 mil dólares por ano, milhões de dólares por ano. Araucária, 1 bilhão e Canoa, 644 milhões de reais de CAPEX, de investimento. Com esses números, nós fizemos a análise econômica, supondo as premissas que foi dita anteriormente, e nós não consideramos ainda a necessidade de se colocar também uma estação de compressão, que uma vez que eu processo o gás na minha unidade, a pressão cai e eu tenho que subir para 100 quilos para poder continuar a enviar o gás ao longo de todo o duto, todo o gasoduto. Isso é em torno de 168 milhões de reais que não foi considerado no projeto, que não faria parte do projeto em si. Com todos esses valores, nós chegamos à conclusão que, em Três Lagoas, o VPL, o valor presente líquido, seria de menos 2,2 bilhões de dólares. Isso sem considerar que haverá uma redução no ano que vem, quando entrar em 16 já será menor esse valor, e todos os fatores que eu coloquei que não foram considerados. Em Paulínia, seria 979 milhões do VPL, em Araucária, 560 milhões, em Canoas, 381 milhões. Então, o projeto, hoje, como está, ele é economicamente inviável. Não existe economicidade em se fazer um projeto, sabendo que, mais à frente, será pior ainda. Esse 2,2 pode passar para 3 ou mais do que isso. Então, não é uma questão da Petrobras querer ou não querer, mas esse projeto, do ponto de vista econômico, técnico, ele é econômico, ele é inviável. Com relação aos investimentos, também um ponto que foi colocado no Mato Grosso do Sul, nós temos, dentro da nossa carteira de projetos, no nosso plano de negócio de gestão 2013-2017, em torno de 1,8 bilhões de dólares em investimentos no Estado, sendo que o mais relevante é a unidade fertilizante nitrogenados 3, ou FN3, em Três Lagoas, que vai consumir cerca de um ponto, não estou enxergando direito aqui, mas deve ser um ponto, 1,7, né? É quase todo o investimento. Nós temos investimento também em manutenção de infraestrutura de transporte, que são os revamps que nós temos que fazer nos pontos de entrega e estações de compressão. Nós temos P&D, aplicação de P&D devido à geração da energia elétrica, da Três Lagoas, e eu sou obrigado a fazer esse investimento. Nós temos também investimento na própria UTE, os revamps que têm que ser feitos, investimentos que este ano terão. Então, o valor é 1,8 bilhões de dólares. No passado, nós temos já investido cerca de 2,4, somar até hoje, bilhões de reais, esse é reais, né? Só a Petrobras e tem mais 13 milhões de dólares que foram investidos só esse ano, através de uma nossa coligada, que é a MS Gás. Para ter uma ideia, o nosso empreendimento no Estado, essa aqui é a UTE Luiz Carlos Prestes, que gera 368 megawatts de energia e consome quase 2 milhões de metros por dia. E só o fechamento de ciclo, sem contar a construção da unidade, nós investimos 532 milhões de reais. Três Lagoas também é um outro empreendimento muito importante, não só para a região, mas para todo o Brasil. Ela vai fornecer ureia, cerca de 1,2 milhão de toneladas de ureia por ano. E o investimento é em torno de 4,2 bilhões de reais. E estará pronta o ano que vem, em setembro de 2014, em outubro, ela estará em produção. O ponto de entrega também é um empreendimento de menor investimento, foi 16 milhões de reais, já está pronto também, começou a operar esse ano. Tem também o investimento da MS Gás, que eu ressalto, que é o fornecimento de gás para essa fábrica de fertilizante, investimento previsto de 12 milhões de reais. Então, a última transparência é que nós fizemos uma análise técnica e econômica do empreendimento e ele se mostrou economicamente inviável. Foram consideradas quatro localidades, além de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Paulínia, em São Paulo, Aurocária, não é Santa Catarina, não, é Paraná, me desculpe, Canoas, no Rio Grande do Sul. A avaliação indica que o empreendimento não é economicamente viável. O processamento reduziria também a disponibilidade de gás natural para o mercado. Uma vez que eu tiro as frações pesadas, eu deixo de entregar energia, entregar gás para o mercado. Não foi considerado. Com a expansão do processamento da Bolívia, ficará ainda pior a análise econômica, o resultado desse processamento. E o investimento da Petrobras no Estado, nesse quinquênio, será de 1,8 bilhões de dólares. E era isso que eu tinha para apresentar.